Ônibus mais modernos, confortáveis e em maior número. Desejo de 10 entre 10 passageiros do transporte público. É a maior dificuldade para a gente vir trabalhar, porque não tem 11 na hora que a gente quer. A gente tem que ficar horas e horas na parada esperando 11 para poder chegar no serviço. A gente sempre vai em pé. É muito raro a gente ir sentada nesse ônibus. Ônibus barulhento, motor barulhento e horrível. O motorista freio ônibus faz aquele barulhão horrível. Quebram bastante. Acho que a cada 10 ônibus, 3 quebram no meio da estrada. E fora que a manutenção deles são bem fracas também. Você tem vontade de andar num ônibus mais confortável? Todos nós temos, né? Não só eu, como várias pessoas também tem. Agora essas reivindicações estão mais perto de serem atendidas. No fim do ano passado, o governo lançou o Refrota, um programa para financiar a troca e ampliar a oferta de ônibus do transporte coletivo. Esta semana, foram publicadas as regras para a seleção de propostas e já foram contratados 100 novos ônibus. A meta é financiar 10 mil ônibus, quase 10% da frota de veículos em circulação no país. Ao todo, cerca de 107 mil coletivos estão em operação, transportando 30 milhões de passageiros por dia. Cerca de 86% do transporte público é oferecido por ônibus. Em todo o país, eles transportam praticamente a mesma quantidade de pessoas que usam automóveis nas cidades. Um ônibus como esse, por exemplo, tem capacidade para levar cerca de 80 pessoas. Se esses passageiros fossem usar o carro convencional, seriam necessários 16 carros para acomodar todo mundo. O objetivo maior é o passageiro do transporte coletivo. Ele é beneficiado porque ele tem ônibus melhores, muitas vezes com ar-condicionado, dependendo da cidade. Então, ele tem uma melhoria na qualidade do serviço. Além disso, você polui menos, porque você reduz carro. Um dos grandes polidores hoje no meio urbano é o automóvel. O secretário José Roberto Generoso também afirma que o Refrota vai ajudar a gerar empregos. Para melhorar o transporte de passageiros, você reativa a indústria, você cria empregos e a economia do país cresce, que é o objetivo do nosso governo.